Rádio Alto, tudo sobre o mundo do automobilismo, com Paulo Brandão. Paulo Brandão. Bom dia! Como é que tá você? São onze horas e seis minutos e nós estamos no ar com o programa Rádio Alto. Que beleza! Rádio Vida FM cento e seis ponto um. Mas já sabe, vai ao ar todos os sábados das onze às doze. O programa Rádio Alto é todo dedicado ao mercado automobilístico. Eu sou Paulo Brandão, aquele mesmo cara do programa TV Alto, que vai ao ar na Bande Bahia e Sergipe, todos os sábados, às nove horas da manhã, enquanto durar o horário de verão. Aqui na rádio eu estou acompanhado dos colegas, a jornalista Nilza Vaz, que vai falar de caminhão, ônibus, transporte, logística, e de Pedro Brandão, que vai falar de importado. Que beleza! Falar de Pedro, ele viajou, então hoje eu vou tocar essa zorra. Porra, vamos nessa! Que beleza! O negócio é o seguinte, Rádio Alto é aqui na Rádio Vidas FM cento e seis ponto um. Participe, é muito fácil. O nosso telefone ao vivo é setenta e um, trinta e um, quatorze, trinta e três, quarenta e quatro. O nosso WhatsApp ao vivo é setenta e um, nove, oito, um, dois, um, zero, zero, cinquenta. Se você quiser se comunicar com a nossa equipe, é só entrar no nosso e-mail, que é tvauto.com.br. Se você perder o Rádio Alto ou o TV Alto, fique frio. É só entrar no nosso site www.tvaltoweb.com.br. E vai estar tudo lá. Deixa eu dar logo o bom dia para a Laô. Olá, Lala. Olá, Lala. Vida FM. E para o Iluminado Cabral. Rádio Vida FM. Mas vamos lá. O nosso editorial de hoje é uma coisa muito engraçada. Você pode achar estranho, porém, o número de pessoas que mandaram e-mail para o nosso Rádio Alto cobrando o fato de nós não termos feito a retrospectiva do ano foi muito grande. Bom, na verdade, seria meia retrospectiva, pois o programa Rádio Alto só começou mesmo em junho de 2015. Então, atendendo você, ouvinte do Rádio Alto, solicitamos ao pessoal do site Automotive Business, que é nosso parceirão, um dos melhores sites do Brasil, da área automotiva, que nos autorizasse a colocar no ar a retrospectiva de 2015, feita por eles e apresentado pela excelente profissional Paula Braga. Assim você vai ouvir tudo o que aconteceu em 2015. Está ok? É com você, Laô. Olá! Chegamos ao fim de 2015, ano da reviravolta na indústria automotiva brasileira. Depois de queda modesta nas vendas em 2014, o mercado tombou este ano. Automotive Business acompanhou de perto este e outros grandes acontecimentos. Nesta retrospectiva, você confere os principais deles. Em tempos de crise política, que afeta a economia, as exportações são o único aspecto positivo para a indústria. Montadoras e governo unem forças em busca de novos mercados para os veículos brasileiros. Mesmo com a crise, a torneira dos novos investimentos não fechou no Brasil. DAF, General Motors, Iveco e Cherry anunciaram aportes. Enquanto isso, empresas como Jeep e Audi completaram seus programas locais com novas linhas de produção. Como ferramenta para aquecer as vendas, as montadoras seguem lançando novos produtos. Jeep Renegade, Honda HR-V, Renault Duster Oroch e Volkswagen Upp. TSI estão entre as grandes novidades do ano. Internacionalmente, 2015 foi o ano do Dieselgate. Um dos maiores escândalos da indústria automotiva envolve a Volkswagen, que fraudou motores diesel para burlar a legislação de emissões de vários países. Em 2015, o Brasil também deu um passo importante para criar um mercado de carros elétricos. O governo diminuiu o imposto de importação. Em São Paulo, há incentivos adicionais, redução de PVA e isenção do rodízio municipal. Nenhuma projeção traçada no começo de 2015 poderia indicar queda tão profunda das vendas. O mercado brasileiro deve terminar o ano 27% menor, com apenas 2.540.000 veículos. As vendas minguadas fizeram os estoques subirem rápido. Em novembro, o número de carros nos pátios das fábricas e concessionárias era o suficiente para 50 dias de vendas. Diante da situação, as empresas reduzem o ritmo das fábricas. A tendência é que 2015 termine com queda de mais de 23% na produção de veículos, para 2.400.000 unidades. Demissões, férias coletivas e lay-offs entraram na agenda para controlar a produção acelerada. Hoje, há 131 mil pessoas trabalhando nas fábricas brasileiras de veículos. Desse total, 46 mil estão afastadas ou com carga horária reduzida, em férias, lay-off ou pelo Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. A solução do governo federal permite diminuir a jornada de trabalho com redução proporcional dos salários. Em tempos de crise, o programa foi uma das grandes vitórias da indústria automotiva em 2015. O PPE permite que os empregos sejam mantidos, com alívio nos custos das montadoras e fabricantes de autopeças. Enquanto vendas e produção desmoronam, as exportações trazem a única notícia boa do ano. A Anfabia projeta que o Brasil termine em 2015 com 375 mil veículos vendidos no exterior. O volume é 12% maior do que o de 2014. A projeção ainda é modesta e tende a ser superada. Acordos renegociados recentemente com o México e a Argentina trouxeram bons resultados. Os negócios do Brasil também vão bem com a Colômbia, Chile e Peru. O segmento mais afetado pela piora da economia foi o de veículos pesados. O ano deve fechar com redução de 45% nas vendas, para menos de 90 mil unidades. A situação é pior para as fabricantes de caminhões. Sem crescimento da economia, não há interesse do mercado em comprar veículos para transportar carga. O crédito subsidiado do Finano e PSI, oferecido nos últimos anos, parece estar cobrando seu preço. A impressão é de que a linha de financiamento fez com que frotistas antecipassem as compras, o que dificulta a retomada do mercado agora. 2015 foi o ano do amadurecimento de investimentos aguardados no Brasil. O polo automotivo Jeep foi um deles. O projeto saiu do papel e tomou forma em Goiânia, Pernambuco. A planta foi inaugurada em abril, com avançada tecnologia de manufatura. O empreendimento transformou o pequeno município pernambucano. Nos próximos anos, o projeto vai gerar 11 mil empregos, entre a fábrica da Jeep e o parque de fornecedores, que conta com 16 fabricantes de autopeças. Sem tanto alarde, a Audi também retomou a produção nacional. A operação acontece na fábrica do grupo Volkswagen, em São José dos Pinhais, no Paraná. Em setembro, começou a ser feito o Audi A3 Sedan, em linha de montagem compartilhada com a Volkswagen, que passou a produzir ali a sétima geração do Golf. No ano que vem, o empreendimento também abrigará a montagem do Q3. Enquanto o Audi e o Jeep tocaram os planos nacionais, mesmo com a mudança do mercado, a Honda foi mais conservadora. A empresa pretendia inaugurar sua segunda fábrica no Brasil, no fim de 2015. A crise, no entanto, mudou os planos. A unidade de tirapina no interior de São Paulo está pronta, mas vai ficar de portas fechadas, até que as condições de mercado melhorem. Com isso, a inauguração pode acontecer só em 2017. A planta daria alívio à fábrica de Sumaré, que trabalha em dois turnos, com hora extra para produzir HRV, Fit, City e Civic. Enquanto isso, a BMW completou a programação para sua fábrica nacional, em Araquari, Santa Catarina. A unidade foi inaugurada no fim de 2014, e faz hoje cinco modelos. Os BMW Série 1, Série 3, X1 e X3, além do Mini Countryman. O cenário desafiador não fez todo mundo colocar o pé no freio. Algumas montadoras anunciaram investimentos ao longo do ano. O aporte mais expressivo é o da General Motors. A companhia duplicou o montante programado para a operação local. Agora serão aplicados 13 bilhões de reais no Brasil. Um pacote de 6,5 bilhões de reais foi somado a um investimento equivalente que a GM já tinha anunciado. A maior parte vai para o desenvolvimento de nova plataforma modular, veicular para mercados emergentes. Já a Iveco revelou investimento de 650 milhões de reais. O objetivo é aumentar o conteúdo nacional dos veículos feitos pela montadora. O aporte também vai para a área de pesquisa e desenvolvimento e para a melhoria de processos industriais na planta mineira de Sete Lagoas. A fabricante de caminhões DAF também está investindo. São 60 milhões de reais para começar a produzir motores na planta de Ponta Grossa, no Paraná. A Cherry é outra que destina novos investimentos para o Brasil. Em 2014, a empresa começou a produzir na fábrica de Jacareí, no interior de São Paulo. Agora, serão aplicados ali 100 milhões de dólares para nacionalizar a quinta geração do SUV Tigo. O melhor remédio para contornar uma crise é inovar e lançar produtos. Esta parece ser a postura de algumas empresas, que apresentaram grandes novidades mesmo no momento de baixa na demanda. Confira alguns dos principais lançamentos do ano. A CIDADE NO BRASIL Nós vamos entrar agora com o Rádio Notícias. São exatamente 11 horas e 19 minutos. Rádio Notícias, vamos lá. Nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, milhares de fãs comemoraram o Dia Nacional do Fusca, um dos carros mais importantes e carismáticos da história mundial do automóvel. A Volkswagen também celebra os 70 anos de produção do modelo, o primeiro Volkswagen tipo 1, que mais tarde se tornaria conhecido internacionalmente como o Beetle e, no Brasil, como o Fusca. O modelo saiu de linha de produção na Alemanha pouco depois do primeiro Natal, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Fabricado no Brasil de 1959 a 1986 e depois, em 1993 a 1996, o Fusca teve mais de 3 milhões de unidades produzidas, tornando-se um ícone nacional. A combinação de baixo custo de aquisição e manutenção com uma resistência capaz de afrontar os caminhos e condições de uso mais difíceis transformou logo o pequeno Volkswagen em ponta de lança da motorização do Brasil. Mais de uma geração de motoristas brasileiros aprendeu a dirigir um Fusca e optou por ele ao adquirir seu primeiro carro. Embora seja nacionalmente conhecido pelo apelido Fusca, o carro também ganhou outras denominações de âmbito nacional, ou melhor, regional, como o Fuca, no Rio Grande do Sul, e Fuqui, no Paraná. Ao redor do mundo, a semelhança do carro com o Besouro levou à consagrada designação como Beetle. Mundialmente, o dia do Fusca é comemorado em 22 de junho, data em que Ferdinand Porsche assinou o contrato que deu início ao desenvolvimento e fabricação do sedã em 1934. O mês de fevereiro vem animado. Veja só, no dia 1º de fevereiro, tem o lançamento dos novos SUVs da Mercedes-Benz, brasileiro, hein? O GLE Coupé e o GLC. No dia 3, vai ter o lançamento do novo BMW brasileiro. E no dia 15, o lançamento da picape Fiat Toro. Bom, a outra notícia é a CETIP. 224.600 veículos foram financiados na Bahia em 2015. O Estado fechou o ano como líder de vendas a crédito na região nordeste. A Bahia registrou 224.616 financiamentos de veículos novos e usados em 2015, mesmo com queda de 17,7% em relação ao ano anterior. O Estado atingiu o maior número de financiamentos na região nordeste, à frente de Ceará e Pernambuco, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Os dados englobam autos leves, motos, pesados e outros. Nós vamos ver agora o noticiário do Automotive Business, que fala sobre investimento das montadoras no Brasil, o governo desmentiu possibilidade de subsidiar programa de renovação de frota, o financiamento de veículos, fecha 2015 e queda, e nos Estados Unidos se recupera e alcança a recorde de venda. Vamos lá, ó! Rádio Veículos Vida FM Olá, bem-vindos ao noticiário Automotive Business. Confira as notícias dessa edição. Investimentos das montadoras no Brasil superam 36 bilhões de reais. Setor automotivo liderou importações em 2015. O governo desmentiu possibilidade de subsidiar programa de renovação da frota. Financiamento de veículos fecha 2015 em queda. Estados Unidos se recupera e alcança recorde de vendas. A redução drástica do mercado interno no ano passado não abalou o plano de investimento da maior parte das montadoras no Brasil. A Automotive Business atualizou o seu relatório de investimentos que enumera programas anunciados para o período de 2012 a 2024. No total, as empresas devem aplicar no Brasil 36 bilhões de reais. Este montante já exclui investimentos concluídos recentemente, como o da BMW em Araquari e o da Audi em São José dos Pinhais. Também ficam de fora valores que foram anunciados, mas não se cumpriram, como o da JAC Motors em Camaçari. O relatório completo de investimentos das montadoras está disponível na área de estatística do portal Automotive Business. O setor automotivo liderou as importações feitas no Brasil em 2015. O resultado aconteceu mesmo com a crise que fez as vendas e a produção caírem. Houve redução expressiva dos valores. A indústria automotiva importou mais de 15 bilhões de dólares em produtos durante 2015. As exportações, por outro lado, chegaram a 12 bilhões e 800 milhões de dólares. Com isso, houve saldo negativo de 2,5 bilhões de dólares na balança setorial. A lista das empresas que mais importaram no ano passado inclui 17 montadoras. A Toyota lidera com 1 bilhão e 900 milhões comprados no exterior em 2015. O governo não pretende oferecer incentivos para um programa de renovação da frota. O Ministério da Fazenda desmentiu a anfaga, que falava sobre receber crédito subsidiado. O presidente da entidade, Luiz Moan, participou da reunião no governo para apresentar propostas para o programa. A pasta garantiu que pretende analisar, mas lembrou que não há espaço fiscal para oferecer incentivos no momento. O número de veículos financiados caiu em 2015. O movimento seguiu a redução das vendas e a restrição na oferta de crédito por parte dos bancos. A CETIP divulgou os dados. Foram financiados mais de 5 milhões de veículos. O número inclui leves, pesados e motocicletas, entre novos e usados. O número é quase 17% menor do que o registrado em 2014. O financiamento de modelos zero quilômetro teve queda mais expressiva, de 26% para 2 milhões e 300 mil unidades. Os Estados Unidos deixaram para trás de vez a crise no setor automotivo. O mercado interno do país bateu novo recorde em 2015. Dados da consultoria Focus to Move mostram que foram vendidos mais de 17 milhões de veículos leves no ano passado, com expansão de quase 6% na comparação com 2014. A consultoria acredita que 2016 deve trazer novo crescimento para o mercado norte-americano. Essa edição do noticiário Automotive Business fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. E para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo. Até lá! Rádio Vida FM É, são 11 horas e 27 minutos. E agora é que o meu amigo Alaú sabe o que que ele vai colocar? Comercial, meu amigo. A gente tem que faturar. Rádio Vida FM, 106,1. Palavra de Vida Confia no Senhor e faz o bem e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, versículo 3 Todo domingo, aqui na Vida FM, 106,1. Onde chegar? Vem com o maro pro samba. Das 12 às 2 da tarde, o programa Palco do Samba. Apresentação, Carlos Alberto Berdoega. Pode sambar, que o samba é maneiro, alegre, festeiro e faz balançar. Salvador serve. Aqui você encontra a melhor localização, estrutura e conforto com os melhores profissionais do mercado. Escritório pronto, mobiliado, com todo o luxo, requinte e praticidade que sua empresa merece. Toda a estrutura que você precisa para que possa focar em seus serviços, sem se preocupar com a administração e custos de um escritório convencional. 3038-8388 ou acesse www.salvadorserve.com.br O sábado à noite na Vida FM tem músicas para todos os gostos. Sete da noite, Momento Jazz. Às oito da noite, Músicas especiais que marcaram décadas. E às dez da noite, chega Vida Mix. O melhor da música pop para você ouvir e dançar. Para você ouvir e dançar. A partir da meia-noite, você tem Arquivo Musical 106. 106.1 De Bem com a Vida Aos domingos na Vida FM, o melhor da música clássica. Seis e cinco da manhã, vozes. Encontro com o Maestro, da Rádio Cultura FM de São Paulo. E às oito da manhã, tem Encontros Musicais com Paulo Costa Lima. Vida FM Rádio Veículos Vida FM Paulo Brandão São onze horas e trinta minutos e o nosso rádio alto está acelerando, meu amigo. Agora nós vamos para a da pesada com a nossa amiga Nilza Vaz, a jornalista especializada em caminhões, ônibus, transporte, logística. É assim que ela fala, né? Vamos lá, com você Nilza e com você Alaú. Da pesada Olá, amigos da Vida FM 106.1 Estamos dando início ao quadro da pesada, apresentado por mim, Nilza Vaz, sobre as novidades do setor de transporte e logística. Isso mesmo, novidades sobre caminhões, ônibus, implementos rodoviários, rastreadores, estradas, legislação, lançamentos, eventos e muito mais sobre este setor que é tão importante para a nossa economia. Tudo isso especialmente preparado para você, amigo ouvinte do programa Rádio Alto da sua vida FM 106.1. Mercedes-Benz entrega ônibus rodoviário de quatro eixos para aviação Águia Branca. Para oferta ainda mais diversificada de conforto aos passageiros, a aviação Águia Branca, uma das maiores empresas de ônibus rodoviários do Brasil, adquiriu oito unidades do chassi Mercedes-Benz O500 RSDD 8x2 de quatro eixos, motor de 408 cavalos e PBT de 27 toneladas. São duas categorias de serviço no mesmo ônibus double-decker. Seis poltronas leito cama, com reclinação de 180 graus na parte inferior do veículo e 44 poltronas semi-leito no piso superior. A configuração de quatro eixos garante maior estabilidade e desempenho de viagem mais satisfatório, com uma operação segura e econômica, além da suspensão inteligente e confiável. Além disso, os veículos O500 também se destacam por oferecer maior conforto aos passageiros e por agradar aos motoristas pela sua tecnologia superior, especialmente o câmbio totalmente automatizado, sem pedal de embreagem, o que amplia muito o conforto de dirigibilidade, além de reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Agora, você pode acompanhar a Via Bahia no Twitter. A Via Bahia Concessionária de Rodovias SA agora conta com mais um novo canal de comunicação para seus usuários e a sociedade. Um perfil oficial está disponível no Twitter através do endereço A rede social foi escolhida por conta do fácil acesso, pelo dinamismo de seus textos curtos e objetivos, além de ser um local onde as informações chegam com a rapidez necessária nos dias de hoje. Neste espaço constam informações sobre tráfico, obras e serviços, alerta de acidentes e interrupções, condições da pista, além de chuva, neblina, queimadas, dentre outros cenários possíveis. A concessionária também utiliza o Twitter para divulgar dicas de segurança e condução adequada, Educação para o trânsito, curiosidades, esquema de operações especiais, realizadas durante feriados e datas comemorativas. A Via Bahia também atende a chamados através dos telefones 0800 6.324 para a BR-324 e 0800 6.116 para a BR-116. Móbil apresenta a linha de produtos que auxilia na redução do consumo de combustível. A Móbil apresenta sua linha completa de produtos voltados ao segmento de caminhões, composta por óleos de motor, óleos para transmissão, graxas e especialidades. O destaque da linha é o Móbil Delvac 1, Um óleo lubrificante totalmente sintético, de desempenho supremo para motores a diesel, que opera em condições severas e ajuda a prolongar a vida do motor. Oferece capacidade para longo período de troca e contribui com uma potencial economia de combustível. A empresa também oferece um pacote de serviços para o setor, como análise do óleo lubrificante para auxiliar corretamente a manutenção dos motores dos caminhões, treinamentos e atendimentos diferenciados com acompanhamento de engenharia de lubrificação. Conta também com o programa Troca Inteligente, cujo grande diferencial é a garantia da mesma qualidade e a alta tecnologia dos lubrificantes móvel embalados, desde a fábrica até o motor dos veículos, entregues de forma sustentável e sem agredir o meio ambiente, agilizando assim o dia a dia do frotista. Condutor que fugir do local de acidente terá maior pena. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que aumenta a pena para o condutor do veículo que se afastar do local de acidente de trânsito, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pela proposta, a pena passará a ser de detenção de seis meses a três anos e multa. O texto altera o Código Brasileiro de Trânsito, que hoje prevê pena de detenção de seis meses a um ano ou multa para a conduta. Hoje essa conduta também é punida com pena de detenção de seis meses a um ano ou multa. A ideia do relator é equilibrar as penas no código, considerando a proporcionalidade e razoabilidade. Sanções mais rigorosas são meios suficientes para coibir as infrações e os crimes de trânsito, e, consequentemente, para garantir a segurança de motoristas, passageiros e demais usuários das vias. Contribuintes baianos têm até 5 de fevereiro para pagar com desconto IPVA 2016. Os motoristas baianos têm até o dia 5 de fevereiro para aproveitar o desconto de 10% no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA 2016. De acordo com a Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, para fazer jus ao desconto, o pagamento deve ser feito em cota única. Os valores para pagamento podem ser consultados no site da própria CFAES, www.cefais.ba.gov.br. A CFAES Bahia ressalta que não encaminha boleto de pagamento do IPVA para os contribuintes. Para que seja feito o pagamento, o proprietário de veículo deve dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônica do Banco do Brasil, Banco Bradesco ou Bancobe, com o número do RENAVAN. O pagamento é integrado. É necessário quitar ainda a taxa de licenciamento e eventuais multas relacionadas ao RENAVAN informado. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com o call center da CFAES, pelo telefone 0800 071 0071 FRI. Em um ano que o mercado brasileiro de caminhões caiu 50%, a MAN conseguiu se sair um pouco melhor. Caiu menos e ganhou um pouco de market share. Não é, Roberto Cortez? Como você espera fechar este ano e o que pode ser do ano que vem para a MAN? Bom, primeiro que estamos realmente fechando um ano muito difícil e com uma performance relativamente boa. Crescer e manter a liderança num mercado adverso como está sendo 2015, eu reputo como um marco bastante interessante. Com relação a 2016, a incerteza continua. Espero que a situação política seja resolvida e, dessa forma, tenhamos uma nova visão sobre a economia o ano que vem e que as vendas de caminhões sejam retomadas. Há patamares, obviamente, que não aqueles que vivenciávamos em 2010, 2011, mas também não a níveis 50% menores. Estou relativamente otimista, aliás, essa é uma característica básica, mas com uma certa preocupação. Você já disse, Cortez, que essa é a sua 18ª crise e que a gente sempre tem a impressão de que a última é sempre a pior. E você falou que dessa vez é mesmo. Por quê? Porque eu diria que essa crise é uma conjugação de vários fatores. Nós já tivemos crises políticas, nós já tivemos crises econômicas, tivemos crises internacionais e essa aqui é uma crise que tem um pouco de cada. E o setor de caminhões, por ser um setor, um bom barômetro da economia, é o setor que certamente mais sofre. Porque uma economia encolhendo ao redor de 3% afeta diretamente a propensão a investir. E caminhões é um bem de capital. Mas, novamente, esse é o momento de hoje. Estamos finalizando esse 2015 muito difícil com uma esperança que melhore em 2016. Quantos caminhões a MAN deve vender este ano e quanto você espera que seja em 2016? Nós vendemos publicamente, difundido, ao redor de 48 mil unidades o ano passado. Se está havendo uma queda de aproximadamente de 50%, a matemática diz que devemos vender algo em torno de 24 mil unidades este ano. O que é um número bastante pequeno. Estamos produzindo em um turno de produção na nossa fábrica de resenha e quatro dias por semana. O ano que vem, eu acho que cravar, dizer um número hoje é muito cedo. Espero que seja melhor do que os 24 mil deste ano. Talvez 48 mil do ano passado, mesmo se houver uma grande mudança, difícil de se recuperar. Mas, pelo menos, o importante para mim seria uma tendência nesse atingimento de um número próximo de 40 mil. O principal meio de financiamento de caminhões do Brasil, o PSI, acabou. Agora temos o Finame, com TJLP, taxa variável, mais uma outra parte da taxa. Você avalia que esse sistema de financiamento pode continuar a sustentar o mercado? O mais importante, seja ele, Finame, PSI, o que for, é a previsibilidade. E hoje, com o fim do PSI, nós temos o Finame, TJLP. E se considerarmos, como você falou, a taxa em si e a porção que ele financia e complementarmos com outro tipo de financiamento, a gente ainda chega numa taxa de financiamento, ou para pequeno ou grande consumidor, em torno de 12% a 14%. O que, se considerarmos que a inflação está ao redor de 10%, uma taxa real de juros de 2% a 4% não é ruim. Então, eu acho que ainda é um bom fomento à compra de caminhões. A propensão a investir, a decisão em investir com custo de capital real de 2% a 4% faz com que a decisão em se investir realmente aconteça. E eu acho que esse também é um dos fatores que possa fomentar uma retomada da indústria do ano que vem. Quais são as perspectivas para exportações? Agora, com o dólar a nível 3,80, as exportações estão sendo bem remuneradas. Você consegue ser competitivo nos mercados exportadores e a tendência é que elas aumentem. Esse ano, as nossas vendas na Argentina, Chile, África do Sul e México aumentaram sobre a maneira em função da questão cambial e continuamos acreditando nesse aumento. A questão da Argentina, tem um novo governo lá. Existe uma melhor condição de venda para quem fabrica lá. A MAM tem alguma pretensão de montar algum tipo de caminhão na Argentina? Bom, o Mercosul existe realmente para isso, para compensar, para você não ter que ter bases de produção iguais no Brasil e na Argentina. Nós temos, o grupo tem produtos produzidos na Argentina, exportados para o Brasil e também produtos produzidos no Brasil e exportados para a Argentina. Nesse conceito, não vimos razão nenhuma para ter uma fábrica na Argentina, porém, não descartamos. Se houver vantagens em se vender na Argentina, ter uma produção local não é descartável, assim como fazemos na África do Sul, no México e em tantos outros países. Obrigado, Cortes, pela entrevista. Pessoal, por hoje é só. Prometo que na semana que vem, trarei mais novidades para vocês. Um grande abraço. Um abraço da pesada. São 11 horas e 44 minutos e agora nós vamos para o quadro Trânsito. São duas matérias preparadas pelo pessoal do Observatório Nacional de Segurança Viária. A primeira é sobre ciclista consciente e a segunda matéria vai ser sobre motoristas e bicicleta. Esse tema, você já reparou, nós estamos batendo muito nele. Por quê? Batendo no sentido bom, ou seja, colocando no ar essas matérias. Por quê? Porque cada vez mais a tendência é aumentar o número de bicicletas na rua. Então, nós temos que ter uma convivência muito boa entre nós motoristas, os ciclistas e o ciclista tem que ter consciência. Ok? Então, vamos lá, Lauro. Trânsito Seja um ciclista consciente, respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos. E para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Equipamentos de segurança Para garantir a segurança, sempre use os equipamentos próprios para tal. São eles, capacete e luvas para proteção da cabeça e das mãos, óculos para proteção contra sol, insetos e poeira, e também é aconselhável a utilização de roupas claras. E sempre que possível, colete refletivo, pois este facilita a visualização do ciclista, principalmente à noite. Não é recomendado trafegar de chinelo ou descalço, sendo o tênis a opção ideal. Também não é recomendado a utilização de fones de ouvido. Eles podem bloquear sons que você precisa estar atento para conduzir a bicicleta de forma segura e defensiva. Acessórios obrigatórios A bicicleta deve conter retrovisor, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e uma campainha ou buzina. Recomendado o uso de um farol branco na frente para a iluminação e sinalização, se andar à noite a história se modifica bastante, e um vermelho com opção de pisca-pisca atrás. Esses são itens obrigatórios pelo código de trânsito. Antes de sair com sua bicicleta, também é imprescindível verificar as condições dos pneus e dos freios. Dicas para pedalar tranquilo Algumas das ações que podem ajudá-lo a enfrentar os obstáculos no trânsito da cidade são Você deve trafegar na mesma mão dos carros, sempre em via pública, nunca na calçada, salvo quando houver ciclovia. O trajeto deve ser feito pelo lado direito da via, e os motoristas e ciclistas devem manter uma distância segura de pelo menos 1,5 m. Nunca pegue carona na traseira de veículos, pois em uma freada brusca, será praticamente impossível evitar a colisão. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Fique atento aos locais de circulação, pois o ciclista não pode trafegar em qualquer via. As expressas, por exemplo, são proibidas. Em túneis e passarelas, onde só é permitido o tráfego de pedestres, o correto é descer da bike e empurrá-la. Existem três tipos de vias sinalizadas para o tráfego de ciclistas. São elas. Ciclofaixa. É uma faixa destinada ao uso exclusivo para circulação de bicicletas, não possui separação física com a pista e é sinalizada com placas e pintura no solo. Nas ciclofaixas de lazer, há a separação da pista dos veículos por cones ou cavaletes. Ciclovia. A ciclovia também é uma pista dedicada à circulação de bicicletas. A diferença em relação à ciclofaixa é que nela há uma separação física isolando os ciclistas dos demais veículos. A ciclovia também é dotada de sinalização vertical e horizontal, facilitando sua identificação. Rota de bicicleta ou ciclorota. São ruas muito utilizadas por ciclistas que compartilham o espaço com o tráfego geral. As ciclorotas recebem sinalização vertical e horizontal, alertando aos motoristas sobre a presença e a prioridade a ser dada ao tráfego de bicicletas. Nesses locais, a velocidade máxima para os carros é de 30 a 40 km por hora. Algumas cidades disponibilizam mapas cicloviários que indicam locais ideais para a circulação das bicicletas. Mas lembrem-se, todas as ruas devem ser compartilhadas pelos integrantes do trânsito, carros, motos, bikes e pedestres. Para estacionar sua bike com segurança, procure os bicicletários ou paraciclos, que são estruturas de metal para acorrentar as bicicletas e podem ser encontrados em algumas cidades. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo. Mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Bom, agora é o seguinte, vamos lá na segunda matéria. Como eu disse, é o motoristas e as bicicletas. Olá, você sabia que a bicicleta é um veículo e que deve seguir as leis de trânsito? Por isso, todos os condutores, motoristas e motociclistas devem respeitá-la e, principalmente, protegê-la. Lembrando que, no trânsito, o veículo maior é responsável pela segurança do veículo menor. Por ser uma opção mais econômica e extremamente saudável, cada dia encontramos mais bicicletas pelas ruas. Porém, elas não alcançam a velocidade de carros e motos. Portanto, se você está num veículo a motor, seja paciente e proteja o ciclista. A bike não oferece ao ciclista a mesma proteção de um carro e nem as mesmas formas de comunicação como faróis e setas. O ciclista pode, por exemplo, sinalizar uma conversão ou uma manobra levantando o braço na direção que vai entrar. Outro sinal é a mão espalmada, indicando que vai parar. Portanto, motoristas, sempre que se depararem com alguns desses sinais de braço, reduza a velocidade e dê preferência a quem está pedalando. Mais que respeito, isso se chama cidadania. Quando não há ciclovias ou ciclofaixas, o lugar correto das bikes é na rua, acompanhando o sentido dos veículos e compartilhando as faixas de tráfego. Importante lembrar sempre que a rua é de todos, incluindo as bicicletas. Sempre que avistar um ciclista, reduza a velocidade e garanta uma distância segura. Ao ultrapassá-las, você deve sinalizar com seta ou sinal de braço e manter uma distância lateral considerável. Lembre-se, o seu dever é zelar pela vida de pessoas em condições mais frágeis. Percebe a responsabilidade que você, condutor, tem em proteger quem pedala? Dessa forma, você está contribuindo pela paz no trânsito. Rádio Vida FM, 106,1. São 11 horas e 53 minutos. E agora, nós vamos ouvir nossa amiga Nilza Vaz com as notícias de mobilidade urbana. A integração Metro-ônibus em Salvador será gradual. Inicialmente, a integração entre os sistemas de ônibus e metrô conta com 10 linhas de ônibus urbanos e 7 metropolitanos. A tarifa é R$ 3,30, a mesma dos ônibus urbanos. Para muitas pessoas que trabalham e recebem da empresa somente o cartão Vale Transporte para o ônibus e têm que pagar do próprio bolso, se quiser utilizar a integração, não vale a pena. Ainda não existe o bilhete único. Por enquanto, três terminais do metrô fazem a integração com ônibus, que são Bonjoá, Acesso Norte e Lapa. A discussão da ampliação está com a Comissão de Mobilidade, formada por integrantes do governo estadual, prefeitura, empresas de ônibus e metropolitanos. Além da concessionária CCR e Metro-Bahia. Caminhada modifica o trânsito do DIC neste domingo. O trânsito do DIC do Tororó será modificado neste domingo, dia 24, para a realização da caminhada Raízes da Bahia. O evento levará mais de 1.200 artistas populares da capital e do interior às ruas do DIC para um grande desfile a partir das 16 horas. Por conta disso, o tráfego da região sofrerá modificações durante todo o dia. O público, convidado a assistir ao espetáculo, promovido pelas fanfarras, quadrilhas, filarmônicas, grupos de danças e blocos de brincantes, terá acesso facilitado pelo metrô Estação Brotas e também pela Estação da Lapa, com ônibus coletivos partindo de diversos pontos da cidade. Para aqueles que preferirem ir de carro, a dica é chegar pela Avenida Mário Leal Ferreira, no Bonocô. Haverá também estacionamento disponível na Arena Fonte Nova, com acesso pela Ladeira da Fonte das Pedras, em Nazaré. É, agora nós vamos ouvir esta matéria. Ela faz parte do bloco de mobilidade urbana. Ela foi feita pelo pessoal do Observatório Nacional de Segurança Viária e denomina-se, preste bem atenção, celular e conectividade. Vamos nessa, Laura? Celular e conectividade. Podemos chamar de conectividade a interação que existe entre nós, o celular e o kit multimídia existente nos carros. Os carros de hoje já estão equipados com centrais multimídia, que permitem conectar-se com iPods, pendrives, cartões de memória e até celulares através de Bluetooth. Além disso, também podemos utilizar o 3G do nosso celular para conectar o veículo com a internet, sendo possível integrar com o GPS e ter informações sobre acidentes, interdições e condições do trânsito. Em um futuro não muito distante, o veículo se comunicará com a cidade e outros carros a sua volta, podendo prever diversas situações do trânsito. Hoje, já podemos controlar o som e o ar-condicionado no volante, além de comando de voz para GPS, acionamento de luzes, travas de porta, etc. Porém, temos que tomar muito cuidado com esses itens ao dirigir, pois eles podem causar distração e, com isso, pode causar acidentes. Aqui, você conhecerá algumas dicas para a utilização de toda essa tecnologia. Sempre realize o planejamento da sua rota antes de sair com o veículo. Se houver mudanças, pare em local seguro e faça os ajustes necessários. Faça sua seleção de músicas de uma forma que, ao entrar no carro, apenas as escute, sem a necessidade de ficar trocando-as. Segundo pesquisas, 75% das pessoas que falam ao celular não conseguem perceber a presença de pedestres e ciclistas nas vias, além de outras situações inesperadas. Portanto, nunca fale ao celular enquanto estiver dirigindo. Pessoas que enviam mensagens pelo celular enquanto dirigem têm uma probabilidade 23 vezes maior de se envolverem em um acidente, além de perder a atenção por mais de 4 segundos. Dirigir sem olhar por 5 segundos, a 60 km por hora, significa percorrer 80 metros. Portanto, jamais envie mensagens de texto enquanto estiver dirigindo. Não ouça música alta, pois pode prejudicar a sua audição e a sua atenção no trânsito. Muitas pessoas entendem que o problema de usar o celular dirigindo é o mesmo que estar com uma das mãos ocupadas. Na realidade, a questão não é essa. Nessas situações, visão, audição e atenção são prejudicadas, e por esse motivo é tão perigoso dirigir usando o celular. Não fale ao celular nem por meio do Bluetooth. Dirigir falando ao celular pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. Falando ao celular, você perde cerca de 70% da visualização do ambiente ao seu redor, porque seu cérebro está focado em falar e gesticular sobre a conversa. Usar o celular reduzem até 37% o controle da aceleração do veículo. Quando for dirigir, deixe o celular desligado ou no silencioso, pois apenas o fato de tocar ou vibrar já tira a sua atenção. Esse é o momento mais perigoso da falta de atenção. Testes cognitivos realizados em simuladores afirmam que o uso do celular ao dirigir afeta vários itens de desempenho de direção. Em testes de frenagem, notou-se o aumento de pelo menos 10% da distância de frenagem para quem utiliza o celular. Essa diferença pode ser fatal para a sua vida. Tome cuidado! Em congestionamentos, aumenta em 20% o tempo de reação do motorista que fala no celular, causando mais lentidão no trânsito. Alguns modelos de veículos já saem de fábrica com medidas de segurança que bloqueiam o controle do GPS e Bluetooth com o veículo em movimento. Nesse caso, a tela do multimídia se apaga quando o freio de mão é desativado. Caso não esteja sozinho no veículo, peça ao passageiro para mudar a música, ajustar o GPS ou mesmo o ar-condicionado, pois é mudando o nosso comportamento que podemos e faremos mais por um trânsito seguro. Boa viagem e até a próxima! Paulo Brandão Nós estamos encerrando o nosso Rádio Alto Olha quem chegou aqui Chegou minha neta, Maria, veio de novo aqui visitar a gente Ele veio com minha mulher Opa! Alô, Maria, tudo bem? Um beijo para você, tá? Agora é o seguinte Bom, chegamos ao nosso final, foi ótimo O programa foi diferente hoje, né? Um monte de informação legal É isso, é isso que é o nosso programa Rádio Alto aqui na Rádio Vida FM 106.1 E eu quero agradecer ao sempre presente, o mestre dos botões Olá, 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 Vida FM Ao Iluminado Cabral Rádio Vida FM Bom, obrigado Pedro, obrigado Nilza Um abraço a todos E se Deus quiser, no próximo sábado Às 11 horas da manhã Eu tô te esperando Aqui na Rádio Vida FM 106.1 No Rádio Alto Paulo Brandão Você acompanhou aqui na 106.1 Rádio Alto Tudo sobre o mundo do automobilismo Com Paulo Brandão Rádio Alto